O governo federal enviou ao congresso a proposta de orçamento para o ano que vem. A previsão é de um salário mínimo de R$ 1.169. Vanessa Lima, bom dia para você. Esse valor tem um aumento real? Bom dia, não tem não, viu? O novo valor terá apenas o reajuste da inflação do período prevista em 3,5%. Sendo assim, esses R$ 69 a mais em relação ao valor atual não representam ganho real ao bolso do trabalhador. O orçamento prevê ainda um crescimento econômico de 2%. O projeto destina quase R$ 35 bilhões para o programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, e R$ 3,9 bilhões para a compra de vacinas contra a Covid-19. O fundo partidário ficou em 2,128 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro vetou que os parlamentares tinham aprovado de 5,7 bilhões de reais. E todas essas despesas vão dar aos cofres públicos um déficit de quase 50 bilhões de reais. E uma última informação, nós temos imagens feitas por volta das 7 e meia da manhã do presidente Jair Bolsonaro no posto médico aqui da Vice-Presidência da República, que fica praticamente no mesmo bloco da Presidência da República. O presidente esteve lá, foi um atendimento de rotina, estava acompanhado por seguranças. O nosso produtor Daniel Trevor ainda perguntou para o presidente, está tudo bem com a saúde? Ele acenou com a mão. Logo depois, ele deu uma volta por ali mesmo, no pátio, onde fica o restaurante aqui desse complexo da Vice-Presidência da República. E depois, o presidente seguiu para a Base Aérea de Brasília, onde embarcou para o Rio de Janeiro. Hoje, ele participa às 11 horas da manhã de uma solenidade de entrega de medalhas do mérito desportivo a militares. Cinco atletas que participaram das Olimpíadas, entre eles Ana Marcela, da Maratona Aquática, e Hebert Conceição, do boxe. Voltamos ao estúdio da Record News. Tá certo, Vanessa. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí.